E ok, tá na hora de falar uma coisa séria com vocês, mas antes e aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui pra jogar Minecraft ADR. Vocês já devem estar tipo bravos comigo agora, provavelmente, ou não, eu ainda não sei qual é a situação de vocês ainda comigo nessa série Minecraft ADR. E desculpa pelo pequeno eco que tem aqui nos meus vídeos, mas infelizmente isso vem acontecendo. Mas enfim, hoje eu vou mostrar o porquê de muita gente estar me odiando aqui na série, tá? Hoje eu vou mostrar o porquê, tá? Simplesmente porque estão pensando que eu destruí a base do Resident. Tá? Estão pensando isso de mim, ok? E eu queria falar de verdade pra vocês, pra vocês entenderem tudo isso que aconteceu, ok? Explicar os momentos do que aconteceu e tudo mais e explicar tudo, tudo direitinho pra vocês. Mas antes a gente vai tentar chegar lá na casa do Resident agora. O que box está aqui. Eu infelizmente acho que não vou conseguir chegar com a Portal Gun. Está chovendo também, tá um dia horrível. Falta mais ou menos 800 blocos ainda pra eu passar. Então, cara, vai demorar um pouquinho. Mas enfim, né? Vamos tentar chegar o mais rápido possível. Será que se eu... Nossa, voou um negócio aqui, mano? Tá, eu vou jogando assim, ó, a minha Portal Gun. Pra ver se eu paro em alguma parte, ó. Tipo assim aí, vai mais rápido, beleza? Então vamos indo. Vamos indo dessa forma. Nossa, velho. Quebraram tudo aqui. Que loucurada. Caraca, mano. Alguém fez uma coisa muito massa aqui, velho. Mas enfim, vamos lá, galera. E outra coisa que eu quero dizer enquanto eu estou indo lá. Gente, isso daqui é uma série entre amigos. Amigos. Ok, gente? Ninguém, ninguém é rival de ninguém. Ok? Todo mundo se ama. Todo mundo se adora aqui na série. Não tem ninguém, ninguém, ninguém que se odeie na série, ok? Então, galera, por favor. Sem xingamentos nos meus vídeos. Ou no vídeo de outras pessoas, ok? Sem isso, sem isso. Porque não é legal. Eu recebi quase 700 deslikes, ok? Isso não é muito importante pra mim. Porque eu não ligo pra deslikes e deslikes. O que eu me importo é... Quer dizer, eu me importo mais pelo like, né? O deslikes eu estou nem aí. Se tiver gente gostando do meu trabalho, eu vou continuar. Entende, galera? Mas infelizmente aconteceu que as pessoas estavam me xingando demais. Sem saber o que aconteceu. E eu vou mostrar isso pra vocês agora. Eu só estou tentando chegar agora perto da casa do Resendete, mano. Ok, ok. E ok. Ai, droga. Por quê? Pera, vai. Opa, consegui. Ah, não. Aí está trolando. Ixi! Pera aí. Pera aí que agora o negócio deu uma tronzada legal aqui. Mas enfim, vamos lá. A casa do Resende está pra lá. Eu acho que até meio que aumentei o tamanho, né? Mas tudo bem. Muitas pessoas me xingaram no vídeo, né? Falando, meu Deus, mano. Você está muito ferrado. O Resende vai te matar. Ele decretou guerra contra você e tudo mais. Mas galera, meu Deus, velho. Sério, a gente é amigo. Entende? Não tenho que vocês me xingarem, falarem um monte pra mim sem entender nada, nada que acontece aqui na série. Eu fiquei triste. Realmente eu fiquei muito triste por ter vários comentários de gente me xingando, velho. Tipo, falando muita besteira. Pensando que eu fiz algo muito de errado. Mas galera, mano, eu vou... Sério, eu vou explicar pra vocês. Eu só estou querendo chegar aqui na casa dele. Tem esse bicho aqui? Oxe, esse bicho aqui é forte, velho. Nossa, a Ultimate Sword não matou ele, velho. Você é louco? Deixa eu pegar aqui. Tá. Vamos entrar aqui, ó. Na casa dele. Vamos ver o que temos aqui. Ó, mano Resende. Aqui estou eu para... Para pedir paz. Oxe. Sai daqui, sai daqui. Vamos ver. Para pedir paz. Não sei... Sei que não me atacou, mas venho... Venho lhe fazer uma proposta. Se você fazer uma aliança comigo, eu prometo que se alguém te atacar, eu estarei do seu lado. Assinado que box. Faço um convite para conhecer meu castelo. Olá, Resende. Tu explodiste a minha casa sem eu ter feito nada. Eu só peço, por favor, não destruas mais a minha casa porque eu não fiz nada. Assinado casa. Observação. Eu não sei porque a tua casa está assim. Assim, explodida. Sai daqui, bicho. O que eu sei é que não fui eu. Passa. Aí, galera. Não foi o Casio. Não foi o Kibox. Não foi o Sr. Pedro que ele me falou. Tá. E, galera, não fui eu também. Tá. Não fui eu. Não fui eu. Depois que eu terminei o vídeo, eu só saí dele. Só, apenas saí do vídeo. Ok? Apenas saí dele e parei de gravar. Tá? Para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Ok? Bom, isso daqui não daria em algum lugar? Acho que daria, né? Enfim. Tipo, depois que eu fiz a trollada dos baús, eu tive a infelicidade. A infelicidade de acontecer essa explosão. Tá? De alguém explodir aqui. Tá bom? De alguém explodir aqui as coisas. Tá? Então, eu... Não fui eu, tá, gente? Não fui eu. Sério. Não tem como ter sido eu. Tá? E eu vou falar algumas das teorias que eu tenho aqui. Tá? Uma relacionada ao próprio Rezende. Tá? Uma relacionada propriamente a ele. Tá, gente? E uma teoria mais normal, né? Bom, o que pode ter acontecido? Tá? Pela explosão, aqui rolou TNT. Tá? Isso daqui é explosão de TNT. Ok? Ó. Aqui foi estourada uma TNT. Mas aqui, galera. Aqui é o porém. Aqui parece que quebraram. Tá? Aqui parece que quebraram. Porque tá muito retinho pra ser uma explosão de TNT. Olha isso. Aqui é uma explosão de TNT normal. Poucos pedaços retos. Aqui, extremamente reto e sem uma explosão aqui. Ok? Ó, ó o que eu fiz aqui, ó. Ó o que que eu fiz. Aqui, ó. Eu coloquei essas obsidias em cima de um baú, tá? E aqui também eu coloquei. Tá? Então, a primeira teoria é que foram creepers que tenham estourado aqui. De alguma maneira. Não sei. De alguma maneira. E o Rezende pensou que foi alguém. Tá? A segunda teoria... Galera, essa... Vocês podem pensar que eu estou sendo louco. Mas não. Quem estourou realmente a... A... O esconderijo do Rezende... Segura, filho. Segura que essa dói, mano. Segura que essa dói. E faz sentido. Foi o Rezende. O próprio Rezende. Isso mesmo. É isso que eu acho, mano. É isso que eu acho que foi. Foi o próprio Rezende, galera. Por quê? Por que o Rezende explodiria a sua própria casa? E por que a pessoa que explodiu... Possivelmente a pessoa explodiu a casa... Não explodiu umas partes mais importantes? Tipo... Aqui e aqui. Tá? E lá em cima também. Essas coisas. Por quê? Por quê? Se era uma trollagem de explodir... Porque ele foi bem no meio onde não tinha nada. Tá? Então eu acho que foi o Rezende sim. Mas por que o Rezende explodiria a sua própria base, galera? Pra quê? Porque ninguém trollava ele. Ninguém trollava ele aqui na série. Tipo de uma trollagem muito, muito hardcore. Sabe? Ninguém, ninguém trollava ele. Ele era o cara mais calmo aqui da série. Tá? Ele não atacava ninguém, eu acho. E tal. E simplesmente um dia ele pensou... Mano, se eu tretar com alguém... Aqui... A gente pode ter uma batalha entre si... E mostrar o quão forte eu estou. E foi isso que ele fez, galera. Foi isso que ele fez. Tá? E é isso. Eu acho que foi isso, tá? Eu realmente acho que foi ele mesmo que explodiu a casa dele, tá, galera? Cara, não tem outra explicação, tá? Eu sei que pode parecer um pouco de loucura e tudo mais. Mas também a gente... Convenhamos, né, galera? Ninguém atacava ele e ele pensou... Mano, se eu atacar alguém, a gente vai começar uma briga e vai ser legal. Sabe? Então, cara... Eu... É isso. É isso. Essa é a explicação, ok? É isso que eu acho. Opa, um Sharpness 3 aqui, velho? Você é louco? Eu acho que foi isso, tá? Foi desse modo. Eu penso assim. Talvez vocês acabem pensando de outra maneira. Talvez vocês possam achar que foi alguém mesmo. Realmente. Mas eu estou... Eu estou certo de que foi ele, tá? Foi ele, galera. Foi ele. Não tem como. Não tem como outra pessoa ter feito isso, tá? A não ser ele querendo brincar com outra pessoa, sabe? Tipo, pra destruir ele. Entende? Essa pessoa. Bom, teve várias pessoas que podem ter sido, podem ter feito e tudo mais. Mas o que eu acho é isso, galera. Fire Protection, que legal. Bom, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui, ok? Eu espero que vocês não me xinguem mais. Eu espero que vocês não pensem mais que fui eu, tá? Porque realmente não fui eu. Ok? E eu espero realmente que os xingamentos diminuam, tá? Diminuam ou não, né? Que não existam mais. Porque é sacanagem tu querer gravar um vídeo, uma série com alguém e tudo mais. E as pessoas começam a te xingar e tudo mais. Eu perco um pouquinho a fé em vocês quando vocês fazem isso, entende? Bom, enfim, né? Vou voltar lá pra onde que eu estava, na minha casa. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até agora. Não se esqueça, avalia o vídeo, deixa o seu like, um comentário, um favorito. E me falem aí, quem vocês acham que atacou realmente? Porque eu juro de pé juntos que não fui eu, tá? Tudo que eu mostrei no vídeo foi o que aconteceu. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até agora. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL